O vermelho e o amarelo da laranja O vermelho e o amarelo da laranja Se a gente misturar, vamos ver no que vai dar O vermelho e o amarelo da laranja Uhul, puxa, está ficando bom O azul e o amarelo dá o verde O azul e o amarelo dá o verde Se a gente misturar, vamos ver no que vai dar O azul e o amarelo dá o verde Uhul, está ficando bom demais O azul e o vermelho dá o roxo O azul e o vermelho dá o roxo Se a gente misturar, vamos ver no que vai dar O azul e o vermelho dá o roxo Uhul, dá o roxo ou rosa Ah, é roxo mesmo Uhul, que legal Olha só Uhul, que legal